Dando sequência ao Congresso Ideias e Debates, teremos agora a palestra de abertura com o tema A vacina e sua importância no combate ao Covid-19 no Brasil. Apresentado pelo ilustríssimo senhor, doutor Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Atual secretário de Saúde do Estado de São Paulo, é médico, professor de infectologia da Universidade de Mogi das Cruzes, onde se formou há 28 anos. Também é mestre em doenças infecciosas pela coordenação dos institutos de pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e doutorando em Neurologia Experimental pela Unifesp. Desde 2019, Jean Gorenstein é embaixador do Instituto Trata Brasil, que apoia as ações pela universalização do saneamento. É médico infectologista do Instituto de Infectologia de São Paulo, Emílio Ribas. É médico do Hospital Israelita, Albert Einstein. Música 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 Com a palavra, doutor Jean Gorenstein. Obrigada. Bom dia, bom dia a todos. É um privilégio poder estar fazendo parte de um programa tão importante, Ideias e Debates, promovido pela Rádio Jovem Pan. Esse é um momento em que nós podemos fazer exatamente as reflexões de tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que está sendo feito e tudo aquilo... O áudio do microfone não está muito bom. E tudo aquilo que deverá ser feito. Quero agradecer ao convite, especialmente do Rodrigo Goulart, do Edson Goulart, que são os diretores da Rádio Jovem Pan, São José dos Campos. Quero agradecer muito o meu amigo Felício Ramut. Muito obrigado pelo convite. Você sempre tem um espaço muito importante, não só na nossa agenda, mas no nosso coração. E a gente faz questão de estar aqui presente. Quero também cumprimentar o deputado federal Eduardo Cury, pela presença, pelo carinho, e Sérgio Vitor também pelo seu convite. Agradecer também todos os empresários da área da saúde, senhoras e senhores. Vamos fazer apenas um balanço, pedir para que ficasse próximo aqui uma marcação, que daí seria mais fácil para que me movimentasse. Quando nós falamos em saúde, nós entendemos que dentro da própria concepção da saúde pública no Brasil, e o Estado de São Paulo não era diferente, nós tínhamos um sistema único de saúde que sempre foi aquele voltado para o acolhimento dos mais vulneráveis. O que nós não imaginávamos eram duas coisas. O quanto esse sistema de saúde seria tão importante e tão necessário para o enfrentamento do país, e São Paulo mostrava a necessidade de ter um sistema melhor, maior. Por que isso? Porque nós vimos o quanto haviam feridas desse sistema, dificuldades desse sistema, que se revelaram sobremaneira durante a pandemia. A falta de respiradores, a falta de equipamentos, a falta de estrutura de hospitais e locais que mereciam, sim, ter uma melhor condição para o acolhimento dos pacientes. Isso deixou muito claro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que estamos fazendo agora, e o que fizemos no nosso passado, vai ficar de legado para esse sistema tão acolhedor e importante para a nossa população. E nós não podemos esquecer por quê. A população, ela não vai aceitar o mesmo sistema de saúde que nós tínhamos no passado. Ela entendeu que ela precisa de acolhimento, respeito e qualidade. Para se ter uma ideia, nós hoje em São Paulo temos, infelizmente, quase 150 mil pessoas que morreram de Covid no estado de São Paulo. Hoje pela manhã, ouvindo a rádio Jovem Pan, alguém dizia assim, puxa vida, mas por que esse número de mortes? Porque, infelizmente, também no estado de São Paulo, nos nossos 645 municípios, nós tivemos municípios que simplesmente negaram. E é interessante, a gente está usando a questão do negacionismo, mas, infelizmente, é a verdade. Diziam, não, aqui não se usa máscara. Aqui não se adere ao plano de São Paulo. E isso repercutiu, sim, no número de mortes que, infelizmente, nós acabamos tendo no nosso estado. Foram feitos, no estado de São Paulo, 2 bilhões e 200 milhões de reais que foram aportados na saúde. Nunca a saúde recebeu tantos recursos quanto esses que nós tivemos aportados. E acreditem, 45% desses recursos eram recursos federais. Ora, se São Paulo não tivesse a sua capacidade econômica, nós teríamos esgotado as possibilidades de dar acolhimento às pessoas, porque nós precisávamos comprar equipamentos, nós precisávamos comprar materiais de proteção individual, nós precisávamos comprar medicamentos. E, dessa forma, São Paulo conseguiu fazer a sua lição de casa. Nós tivemos distribuídos em todo o estado de São Paulo 4.133 respiradores. Fora, respiradores emergenciais que foram produzidos pela Faculdade da Politécnica, da Engenharia da Politécnica, e distribuídas de forma absolutamente gratuitas para todo o estado. Foram mais de mil respiradores emergenciais que deram a possibilidade de nós transmitirmos e distribuirmos todos esses equipamentos para os pronto-atendimentos, enquanto esses pacientes aguardavam vagas nas unidades de terapia intensiva. Tivemos investimentos de proteção, máscaras, aventais, luvas, face shields, num valor de aproximadamente 157 milhões de reais. E os leitos de UTI, esse número 5.116, ele passou a existir quando nós começamos a apresentar um incremento do número de casos. Antes disso, eu vou usar um termo muito correto, vergonhosamente, o estado de São Paulo tinha 3.200 leitos de unidade de terapia intensiva distribuídos nos 645 municípios. Sobre a liderança do governador João Dória, ele entendeu a necessidade de ampliação. Praticamente, dobramos 5.116 leitos, e aí somaram-se mais 8.870 leitos. Foram quase 16.500 leitos, sejam dos hospitais públicos, privados, filantrópicos, santas casas, que permitiram com que nós, do estado de São Paulo, não deixássemos de acolher nenhum paciente. Esse foi o time de resposta rápida que nós agradecemos a todas as regiões do estado e São José dos Campos não foi diferente. Felício, nós temos a gratidão a esse município por não ter sido negacionista em nenhum momento, por nenhum momento disse nós não seguiremos as normativas do estado, muito pelo contrário, estamos à disposição para ajudar e foi isso que fez com que o número de mortes na região não fosse maior pela qualidade da assistência e a pronta resposta à pandemia. Lembrando que nós tivemos 16 hospitais de campanha, dentro desse número nós temos 12 hospitais de campanha que foram inseridos nos hospitais porque à medida que a segunda onda se instalou com a experiência que tivemos na primeira onda nós pudemos entender que o melhor rapidez de atendimento passaria a acontecer à medida em que esses hospitais estivessem de campanha dentro dos próprios hospitais pela agilidade pelos recursos humanos pela facilidade de oxigênio e assim foi feito. Os kits de intubação nós tivemos um investimento de 6,5 milhões de reais para a compra desses kits de intubação e lembrem-se que quando nós tivemos o pico da segunda onda nós tivemos uma requisição administrativa pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde disse assim olha indústria todos esses produtos que servem para medicamentos que servem para intubação a partir de agora serão meus. Você até entrega o que você tem aí solicitado mas a partir de agora todos serão meus. Essa requisição administrativa fez com que não São Paulo apenas mas todo o país sofresse de uma forma horrorosa a falta de medicamentos mas São Paulo não se deixou abater nós fizemos uma agilidade para compras emergenciais que foram feitas no exterior nós inserimos todos os municípios inclusive São José dos Campos e região na nossa plataforma MediCovid que era uma plataforma que nós usávamos para saber quantas doses de cada medicamento tínhamos aonde essas doses estavam presentes e distribuídas e quantas deveriam ser distribuídas de forma emergencial e assim um município também acolhia outra o Felício tem cinco a outra região do lado tem três alguém fica empresta mais um e assim era esse compartilhamento ninguém deixou de receber estes produtos ninguém ficou sem respiradores mas antes de eu mostrar esse próximo diapositivo uma das grandes preocupações nossas especialmente do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia era aqui não pode faltar oxigênio vocês lembrem a história dramática do Amazonas das pessoas que morreram aguardando oxigênio com respiradores mas sem oxigênio foi nesse momento que nós convocamos as empresas produtoras e distribuidores também de gases medicinais eram cinco naquela primeira reunião vieram quatro e os quatro disseram São Paulo não terá problema no abastecimento de oxigênio nós estamos uma reunião pedir para que aquilo ficasse registrado em ata assim como o nome de quem fez essas referências mas a nossa responsabilidade como gestor público como médico e homem me falaram não tem algo diferente que pode acontecer eu vou conversar com a quinta empresa e foi exatamente no dia seguinte a quinta empresa disse olha eles têm razão não vai faltar oxigênio em São Paulo porque os grandes diretórios regionais de saúde com seus aparelhos hospitalares tem tanques em que os caminhões conectam-se ali e promovem o abastecimento de oxigênio que vai dar para seis sete oito dias não tem problema o problema não estava ali o problema estavam nos municípios menores do que 10 mil habitantes municípios esses que não tinham esses grandes hospitais portanto não tinham esses reservatórios e dependiam de cilindros e eram exatamente esses municípios que estavam distantes da capital 300 400 quilômetros que quando o caminhão chegava ali para abastecer com esses cilindros eles ligavam olha nós só temos mais seis horas foi então que nós fomos atrás de quantos cilindros seriam necessários foram necessários aquisição de 2.500 cilindros que foram adquiridos do exterior bom faltava uma questão logística nós já não tínhamos mais as usinas de oxigênio que Amazonas teve disponibilizado até porque todas as usinas estavam ainda no Amazonas lembrando nós estávamos em janeiro aí nós pegamos o apoio da iniciativa privada da Ambev da Copergás da Copagás e foram exatamente e da Ultragás que foram exatamente essas companhias que fizeram a logística e por que Ambev porque eles faziam naturalmente o transporte de cilindros de oxigênio nos seus caminhões para os refrigerantes e foi assim que foi feito o caminhão ia cheio com cilindro cheio de oxigênio trazia o vazio nós enchíamos e eles voltavam a ser entregues ninguém no estado de São Paulo ficou sem oxigênio isso se chama coragem isso se chama respeito isso se chama ética isso se chama moral e é isso que São Paulo tem São Paulo é um estado de respeito e quando nós avaliamos aqui a sequência nós tivemos um pico da primeira onda lá atrás com 6.500 pessoas internadas nas unidades terapia intensiva quando nós chegamos em abril de 2020 abril de 2020 nós passamos a ter 13.150 pessoas internadas muito mais do que o dobro da primeira onda por isso a nossa preocupação e celeridade a cada dia nós tínhamos mais mil pessoas internadas nas nossas UTIs mil pessoas internadas por dia nas nossas UTIs quando nós olhamos essa linha do tempo da vacina no dia 3 de julho nós tivemos a Anvisa autorizando os primeiros ensaios clínicos da nossa vacina da Coronavac a vacina do Butantan começamos os trabalhos e o primeiro centro a vacinar foi o Instituto de Infectologia Emílio Ribas o qual sou médico e no dia 23 de outubro aprovada a importação de 6 milhões de doses da vacina interessante que eu assumia a Secretaria de Estado da Saúde dias antes do pico da primeira onda portanto eu entrei já no olho do furacão com a determinação com a orientação de que eu devesse para Brasília para convencer o Ministério da Saúde a adquirir essa vacina que já tinha essa autorização de pesquisa e estudo pela Agência Nacional de Vigilância e a Viva todas as vezes que nós fomos a Brasília e eram praticamente a cada 15 dias desde o momento que eu assumi dia 21 de julho de 2020 olha vai dar tudo certo acaba teu teste e a gente vem ver acaba teu teste volta aí se der tudo certo a gente compra e a nossa resposta era o seguinte ministro deixa eu lhe dizer um negócio quando essa vacina estiver pronta e liberada e aprovada essa vacina vai ter o número de pessoas o número de países que irão adquiri-la enorme nós vamos ficar lá no final lá na lanterninha é isso que o senhor quer atrasar a vacinação já efetue essa tratativa para que o Brasil seja o primeiro país a ter a vacina e assim foi com dificuldade nas nossas relações no dia 20 de outubro eles diziam vamos comprar no dia 21 a negativa para aquisição dessas doses e assim foi até que no dia 8 de janeiro existe a liberação emergencial da vacina para o país sendo que o ministério dia 7 de janeiro faz a sua contratação nós poderíamos ter iniciado a vacinação no nosso país três meses antes o número de pessoas que teriam sido privadas da morte teriam sido enormes se nós tivéssemos a vacina que é a vacina sim que protege e que permite que hoje nós estejamos aqui que permite que as pessoas tenham retomado seu serviço seu comércio lá fora que diminuiu o impacto de mortes especialmente nos vulneráveis que representam 60% daqueles que tomaram a vacina do Butantan a vacina Coronavac foram 60% dos idosos profissionais de saúde e também portadores de doenças crônicas as comorbidades que aumentavam a chance de mortalidade hoje o estado de São Paulo se fosse um país estaria vacinando mais do que os Estados Unidos do que o Canadá do que a França do que o Reino Unido do que a Itália e que Israel temos hoje toda a população adulta com 98,84% com pelo menos uma dose população total vacinada incluindo adolescentes 82,2% esquema vacinal completo na nossa população total 57,7% quase 60% da nossa população e da nossa população alvo 75,3% esses números são sábado só que sábado nós tivemos o dia V que era o dia da vacina da vitória e talvez esses números tenham sido incrementados a ponto de nós termos quase 100% da nossa população vacinada pelo menos com essa primeira dose são no Brasil em São Paulo aplicadas doses que chegam a 68 milhões de doses aplicadas no braço de toda a população de São Paulo e dessa maneira olha o impacto que nós temos nós temos nas internações com impacto da vacina menos de 5 mil pessoas internadas temos 31% de ocupação nos leitos das unidades de terapia intensiva em todo o estado e 39% na Grande São Paulo onde inclui o município porque frente ao controle da pandemia foi desmobilizado leitos para atender as outras doenças e é por isso que esse percentual é maior mas o número absoluto em UTI 2.289 portanto 11 mil pessoas 11 mil pessoas a menos internadas nas unidades de terapia intensiva se comparado ao pico da primeira onda no dia 1º de abril deste ano portanto nós temos a obrigação nós temos o respeito com a nossa população mas nós entendemos que estamos na primeira fase que foi do controle da pandemia no controle da circulação do vírus que veio para ficar por isso todos os estudos de revacinação de doses de reforço todas essas discussões aproveitar que a gente está aqui entre amigos todas essas discussões que ocorrem em relação aos nossos programas estaduais de imunização elas ocorrem todas as quintas-feiras à noite na presença tanto do governador João Dória quanto do vice-governador Rodrigo Garcia com médicos cientistas que discutem as melhores estratégias quando há três meses São Paulo disse nós vacinaremos no ano que vem as doses de reforço todos nos bateram inclusive o próprio ministério hoje o ministério diz estamos estudando doses de reforço para toda a população para o ano que vem nós não contávamos com a variante delta e os especialistas diziam essa variante delta vai ser catastrófica a história dela mostrou o número de internações de mortes novas mortes isso aconteceu inclusive em Israel no Reino Unido Estados Unidos mas frente ao número ao percentual que nós temos de vacinação ela não teve esse impacto nós nos preocupamos em vacinar um público especialmente vulnerável com a terceira dose que era os idosos também dando as mulheres grávidas porque pelo próprio ministério nós daríamos a primeira dose de Astra frente aos efeitos adversos que aconteceram graves em uma paciente eles diziam não deixem essas pacientes evoluírem na sua gestação quando elas estiverem no 45º dia do que a gente chama de puerpério elas serão então imunizadas e nós dizíamos não não essas mulheres são mulheres vulneráveis a gravidez diminui a imunidade para que ela não olhe para o bebezinho e diga ele não é teu e eu vou destruí-lo então a imunidade baixa e a gente viu as mortes que aconteciam nessas mulheres tanto em dengue quanto em febre amarela tanto na gripe e na variante gama que é a P1 do Amazonas o que que aconteceu o número de mulheres que morreram neste ano foi o dobro do ano passado aqui se respeita a vida não será assim nós trouxemos estudos que haviam sido feitos no exterior tanto pela Organização Mundial de Saúde e pela Pfizer que mostraram a possibilidade de nós vacinarmos essas mulheres e nós vacinamos essas mulheres nós protegemos essas mulheres senão nós teríamos tido mais mortes quando nós viemos como o primeiro estado a dizer adolescentes todos diziam inclusive os meus amigos médicos imagina bobagem vocês vão fazer isso é uma população que não morre é uma população que o risco de doença grave é pífia e nós dizemos ah são esses aí que circulam que se aglomeram que não usam máscara que levam para sua mãe para o seu pai para suas avós e matam essa gente vulnerável à medida que circula mais o vírus maior a chance das mutações as mutações se devem a essas pessoas vamos vacinar o que o ministério fez a seguir começou a vacinar os adolescentes nós não estamos aqui para ensinar ninguém mas nós queremos e precisamos um país melhor um país que como todos nós que estamos aqui temos filhos temos a nossa família e precisamos de respeito e dignidade esse é um momento muito delicado é um momento de retomada retomada consciente da economia principalmente de todos os impactos econômicos e sociais que trouxeram uma inflação que nós jamais lembrávamos e hoje ela faz parte do nosso dia a dia seja na padaria no supermercado na farmácia nós não podemos retroceder eu sempre falo nada é por acaso e nós não passamos numa pandemia como essa por acaso nós temos a obrigação de sermos melhores e todos nós juntos lutando por um único ideal pela vida e a vida com qualidade e a vida com dignidade muito obrigado